O que parece que deu? Ninguém entrou. Entrou uma pessoa. Vitor! Vini! Vini Fortuna! Isso, eu não sei falar não. É Tana? Não sei. Se eu falar errado, vocês vão ficar rindo. Oi, gente! Tudo bom? Ricardo! Estamos aqui em São Paulo. Onde é que é? Aqui é o quê? Aqui é Morumbia. Né? Um trânsito bonito. Bacana! Paula, cadê meu bombom de morango? Tô esperando, hein? Beijinho, coraçãozinho pra você também, Paula. É, até que andou. Eu tô a bordo do meu Anuber. Sabe? Quando a sua amiga é Uber. Aí hoje ela para de trabalhar e fica rodando com você por São Paulo, deixando de ganhar o din-din dela. Vai tomar banho! Brincadeira, gente. Ela não é Uber, não. Mas eu apelidei o possante dela de Anuber, né? Ana. Olha lá, Ana. É, dá até pra olhar, né? Pós o trânsito. É, na hora não que eu quero ficar viva. Miu de Catuxita! Tati! Luciene, manda um beijo para o Rio de Janeiro! Uh! Rio de Janeiro, amo você amanhã, tô de volta. Aham. Aham. Mas eu vou, mas eu volto. Lucas. Lucas, bem carioca, né? Saludos, Priscila, besito, Sara. Eu vou, né? Jobinho, tudo bom, Jobinho? Sim. Jobinho. Ah, Jobinho. Minha, Prilinda, te amo, te amo, Jobinho. Quanto tempo, né? Preta Maria Cristina. Ô, Preta Maria Cristina, deixa eu te falar uma coisa. Você fala que eu não te respondo, mas você entra e sai do Instagram 25 mil vezes. Eu já te aceitei 25, acho que hoje foi 27 vezes. Aí 27 mil vezes, falei, tudo errado. Aí eu não consigo, quando eu vou te responder, tu já saiu, aí não dá, tá? Hum, YouTube, não sei o que, Paulinho, Atera, yeah. Nós estamos na frente do estádio do Morumbião. Estamos passando aqui na frente do estádio do Morumbião, onde? Aí. Ah, peraí, gente, vou virar pra vocês verem, peraí. Aí, São Paulinho. Ah, que, olha que beleza. Ficou bonito, hein, Corbio? Obrigada. Vamos voltar aqui. Vocês viram que eu tentei, né? Peraí, peraí, que agora acho que vai rolar. Peraí. Vai, agora dá. Olá, Morumbi! São Paulinos! Mais um beijo pros corintianos, palmeirenses. Avelar entrou aqui. Fala, Avelar! Hoje tem show, já almoçou? Já, né? Já tá quase juntando. É, Vitor, Ju... Ai, eu esqueci que eu tô com a câmera. Olha o trânsito, gente, que beleza. Olha que beleza. Dá uma olhada fechando, que beleza. É, Ana Barbeira. Friga da mãe. É, Barbeira, não sabe dirigir, não, gente. Eu vou voltar aqui, Joyce. Lourdes Maria, beijo! Ó, tô chegando, hein, Lourdes? Já tá na hora do jantar. Não, acho que eu nem vou jantar. Avelar, fui no Japa. Almocei no Japa. Comi pra caramba. Enfim, já nem ter comido tanto, né? Pra pular de noite, o negócio fica feio. Onde vai ser o show, Katia? Katita, o show vai ser no clube Atlético Paulistano. Mas só tem uma coisa. O show... As pessoas estão me perguntando por que eu não divulguei o show. O show, ele é exclusivo só pra sócios. Então, por isso que a gente não divulgou. Porque não tem convites sendo vendidos pras pessoas que não são sócias. Tá bom? Infelizmente. Tomara que a gente volte aqui, né? Pra um show aberto, pra todo mundo. Vai ser bem legal. Né? Lali, beijo! Beijos! Cássia! Beijo! É... Gente, tô muito... Tô lendo mal pra caramba, hein? Vai pactar muito, né, Gabriel? Ah, é. Pactar. Hoje é dia de ser paquita. Bruna, Everton, Luiz, Prado, beijo. Roberta, Clodomiro. Preta, Maria Cristina, juro que você falou comigo, falei. Ouviu o meu recado, né? Para de ficar entrando e saindo do Instagram. Porque quando eu vou te... Eu vou... Você fala assim, você não fala comigo, não me responde. Quando eu vou responder, você já sumiu. Aí eu já recebo uma outra notificação pra te liberar. Eu não consigo. Tá bom? Beijo pra você. É... Obrigada, bebê. Lembrou de mim, né? Do nosso almoço japonês hoje. Tá bom? Beijo pra você. Que isso, gente? Obrigada, bebê. A outra entrou aqui na live e ligou alto aqui. Tô ouvindo eu falar. Tá muito feliz, pretinha. Que bom. Quando vem Fortaleza, Roberta? Eu vou passar uns dias aí no Ceará. Eu tô chegando dia 21 de setembro. Tá? E tudo parou novamente. Suap 2012. Você não fala comigo. Falo. Falei certo? Regina. Sônia Regina de Jesus Barbosa. Valdemar. Oi, Pri. Vem pra Floripa. Adoro. Quero ir. Márcia! Tô chegando, hein? Maxwell. Quero beijos da Pri. Beijos. Quando eu venho à Argentina? Não sei. Oi, Juliane. Abriu o farol? Abriu. Farol. Farol. Semáforo. É farol. No Rio é sinal. Abriu o sinal. Abençoar a noite pra vocês. Amém, Lale. Fica com Deus também, tá? Noite? É, porque a gente vai ter um sol a noite, né? Ela tá desejando. Eu não pensei que ela já tá dando boa noite. Não, mas a menina da farmácia, da farmácia, é, me deu boa noite. Entendeu? Nau do leite, beijo. De Natal. Kátia tá aqui? Não, Kátia não tá aqui, não. Kátia tinha uns compromissos, ela foi resolver as coisas dela e eu vim com a nossa amiga, que a Ana também é amiga da Kátia, almoçar. E agora a gente tá voltando para o hotel. Luiz, a Kátia não tá aqui, não. Essa hora, de repente, ela já deve ter chegado no hotel, não sei. Não tá aqui, não, gente. A Kátia não tá aqui. Quero rever vocês, Felipe. Eu acho que você me mandou um direct, né? Eu vou te responder. Nossa, tô muito. Gostou, Vê? Eu também. As pessoas acham que eu não cortei, mas eu cortei bastante o cabelo. Olha aqui, ó. Eu estava precisando, que eu estava um bom tempo sem cortar o cabelo. Sem cortar o cabelo, na verdade, eu estava quase um ano e meio sem cortar o cabelo e sem fazer nada de química no cabelo um ano. Mas eu gostei. E é isso que importa, né? E que bom que vocês gostaram também. Feliz. Não foi ainda dessa vez que eu cortei curtinho, né? Porque uma galera queria viver de cabelo curto, mas ainda não rolou. E sabe, uma hora. Tem que tomar muita coragem, né, gente? Eu sempre tive cabelão. Meu cabelo continua grande, mas assim... É... Aí minha mãe falou, nossa, corta pra caramba. Ela acha que eu tô de cabelo curto. Praticamente um Chanel, né? É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar ler que tá... Você vai aparecer no Show da Xuxa aqui em Fortaleza? Não. Eu tô indo agora pro Ceará. Vou pro Ceará dia 21 de setembro. Mas não vou a trabalho, vou de férias, tá, gente? Vou pro aniversário de uma amiga. E aí vou aproveitar e descansar uns diazinhos. O seu aniversário é dia 5 de dezembro. Espera. Cara, é um saco isso, sabe? Toda amiga minha que faz aniversário, a Ana fica assim... Você só escreve pra ela. Não, ela esqueceu. Pode falar a verdade. Você esqueceu o meu aniversário. Você esqueceu. Gente, olha só. Eu sou uma pessoa que eu sou... Assim, eu tenho uma memória que chega a ser irritante. Que eu não esqueço as coisas. Eu lembro dos detalhes. Então, tipo assim, não temem comigo, né? Se eu falei, tá falado. Só que, tipo assim, ano passado foi um ano muito delicado pra mim. Vocês já sabem tudo que aconteceu comigo. Um ano muito difícil. E aí, de fato, eu tava meio fora de órbita. E eu esqueci. Né? E aí, ela ficou muito magoada. Aí, esse ano, eu vou tentar me redimir, né? Aí, esse ano, eu vou e esqueço de novo. Me ferrou. Mas, enfim. Não vou esquecer, não. Porque... Sou uma menina ligada. Esperta. Alguém amou meu cabelo. Eu também, gente. Tô gostando. Tô gostando. Ele tá meio assim, meio pegajoso. Meio feio. Porque ontem, quando eu fiz o cabelo, o Laurinho fez os cachos, né? E eu crente que eu ia ficar cacheada, meio de jale-bim-chang. Só o cabelo, né? Pena, gente. Porque a conta bancária... É... Mas, meu cabelo não fica, não. Cheguei em casa já com o cabelo liso, já, sabe? Não segura. E... Aí, ele botou um pouquinho, né? De modelador e tal. Então, o cabelo fica meio... Meio nojentinho. Mas, eu vou lavar o cabelo daqui a pouco. No show. Aí, ele vai ficar bom. Mas, aquela coisa. Não tem muito que fazer, não. Né? Cabelo liso é assim. Cassinha Argento. Lembra de mim? É isso? Não, é Cezinho. Oi, Cezinha. Lógico que eu lembro do chapéu, né? Como é que eu vou esquecer? Tá doido? Carol, beijo. Eu li que... Eu li... É... Cassinha. É Cezinha. Tô... 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 Ficando velha e tô ficando cega. Gente, tá 30... Tá um calor aqui em São Paulo. Vocês não têm noção. 30 graus. Tá marcando no termômetro. E são... Que horas são? Cinco e meia. O meu relógio, ele tá doido. Ele tá marcando quantas horas da tarde? Tá marcando quatro horas da tarde. Acho que a bateria... Não, mas ele tá funcionando. Olha lá. Acho que ele tá muito doido. Acho que ele tá no compasso do amor. Meu Deus do céu. Paquita, linda. Beijo. Alcione, beijo. Cezinha, aí o chapéu. Tá guardado? Guardadinho. O que tem o chapéu? O Swap 2012, já falei com você sim. Ele ganhou o sorteio do chapéu. O primeiro. Rato. Oi, Alcione. Claubert, tudo bom? Cadê as fotos, Claubert? Tô esperando, hein? Gabriela. Peraí, eu acho que alguém tá mandando um WhatsApp aqui pra mim. Peraí, gente. Tá bom. Daqui a pouco eu respondo, Paula. Tô vendo que você me mandou o WhatsApp. Mas se eu te responder agora, eu não vou... Eu vou sair. Vai cair a live. Pra sempre, Paquitas. A gente vai entrar no túnel agora. Gente, vou entrar no túnel. Se cair, aguenta aí que eu já volto. Aqui é onde? Avenida o quê? A gente vai... Cidade de Jardinha. E a gente vai entrar na... A gente tá longe, muito longe? Não. O que é o pulso? Ah, o meu pulso? Ah, meu... Ó, agora é o túnel. Uuuuuh. Que beijo, tá gentil. Cadê meu beijo, Gabriela? Beijo. Ih, ó, não caiu não. Vamo que vamo. Uuuuuh. Montanha russa. É, como é aquele do monstro? É o quê? Tem fantasma. Não vai cair não. Não vai cair não. Ah, moleque, gostei. Tô aqui em São Paulo sim. Tá muito calor. Beijos pra vocês duas. Cleisinha. Ai, meu Deus. É Cleisinha. Acho que vai. Jonathan. Agora, gente, meu cabelo tá mais curto. Eu fico assim, ó. Beijo, Cezinha. Vai com Deus. Gracie. Nossa, tá passando por agora. Tá atrasado, que a gente já saiu. É delay. É o delay. Gente, eu tenho que contar pra vocês. O que que eu fui comprar no mercado? O que que eu fui comprar no mercado? A minha água. Pode deixar que essa água não é batizada não, tá, gente? Sempre simpática. Gente, a gente tem que ser alegre. Que que adianta a gente ser triste? Lógico que... Ah, tá bom. Lógico que a vida não é fácil. A vida tem seus percalços. Mas a gente tem que seguir em frente, né? Ter fé, ter coragem. Acreditar. Se dedicar. E a luta. E... Vamos que vamos. Tá 37 graus aí, Márcia? Nossa, tá quente, hein? Vou voltar pro rio. Rosa, né? Que não vai dar tempo de ficar morena. Quero ir no show de vocês aqui no Rio. Então, Gabriela, vai ter show dia 9 de setembro. Aproveitar pra convidar todo mundo. Pro Plock em Rio. Que vai ser lá no Engenhão, na ala oeste. Na ala, acho que é oeste ou leste, não lembro. É uma ala lá, gente. E... A festa vai começar no dia 6, 7, 8, 9. Sendo que a gente vai cantar no dia 9. Que é num domingo. Que é o dia da família. Né? Por ser domingo. Vai começar mais cedo. Então, se tiver filho, quiser levar uma criança. Vamos lá com a gente. Vamos cantar, vamos dançar, vamos se divertir. Vamos tirar foto. Vai ter um monte de coisa gostosa lá. De foot truck. Um monte de... Gloseimas. E a hashtag pisgordinha. Come pra caramba, gente. Preciso parar de comer. Eu tô numa fase que eu tô comendo muito. Enfim. Então, estão todos convidados. Todos convidados. Chegar lá, tirar uma foto comigo com a Kátia. Tá convidada, tá? Obrigada. E é isso. Espero vocês lá. A Bia disse que amava as Paquitas. E eu e o Marcelo eram os preferidos dela. Beijo, Bia. Sabe que o Marcelo vai estar no dance, né? Vamos torcer pelo Marcelo. Vir Continho. Oi, Pri. Sua linda. Beijo, linda. Manda um beijo pra mim aqui na Paraíba. Jussara. Beijo. Gabriela. Sou muito... Só falou. Vai lá, tá, Gabi? Pra gente tirar uma foto no dia 9. Beijos desde Argentina. Beijos, Argentina. Estranho muito a todos. Beijos. Ih, meu espalho tá bom, né? Tá bom, o negócio tá bom. Vamos sim, né? Vamos torcer pro Celos sim. A Kátia não tá aqui, não. Cadê a Kátia que ainda não me apresentou você? Kaique? Ah, você é amigo da Kátia, Kaique? Muito prazer. Priscila Couto. Já me apresentei. Não precisa a Kátia me apresentar. Ah, não vai passar aqui. Ai, meu Deus. Pris, eu lhe mando um beijo para Guarulhos. Ai, ai, ai. Pera aí, deixa eu ver quem é. Dani, Dani, Dani. Beijo, Guarulhos. Um beijo pra você, Dani. Space, underline Souza. Sheila, beijo. Pri, você tem contato com a Kátu? Não, não tenho. Não tenho, não. Não, não é só que tem que votar. Não é só torcer, tem que votar. Não entendi. Oi, amada. Beijo dos impactados. Ai, impactados. Não esqueci de vocês, não. Vou mandar o vídeo. Vocês receberam meu áudio, né? Vou gravar o vídeo pra vocês. Um beijo pra São Luís do Maranhão. Ai, delícia. Já tivemos aí duas vezes. Linda, nunca imaginei você me mandando um beijo. Beijo, Jussara. Vou ficar com Deus, tá? Edna, beijos. E aí, gente? Hoje é sexta-feira, hein? Dia da maldade. Sextou? Vai a visita a Argentina? Sim. Eu quero muito. Quando vem pra Fortaleza? Eu chego em Fortaleza dia 21 de setembro. Eu vou passar aí uma semana no Ceará. Férias. Eu vou pro aniversário de uma amiga. Ah, não. De novo. Que ela morre de ciúmes. Quando eu falo que é amiga, porque ela vem com essa história que eu esqueci do aniversário dela. Enfim. Caralho, toda hora. Olha o palavrão. Ai, desculpa. É. É. E vou ficar aí, vou ficar aí uma semaninha descansando de férias, tá? É. Obrigada, Gabi. Obrigada. Angélica Doces. Onde é o show? Aqui em São Paulo? Estamos passando na porta do... Peraí, peraí. Ai, cara. Não dá pra... É aqui, ó. Nesse muro aqui, ó. Peraí, ó. Tá aqui o nome. Aqui, ó. O show vai ser aqui, gente. Nesse lugar aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Olha aí o Clube Atlético Paulistano. Mas como eu já havia dito, infelizmente... Infelizmente, é um show exclusivo só para os sócios. Então, não tem bilheteria, né? É. Só convidados dos sócios. Só os sócios que vão ver. É. Tá no show, infelizmente. Ah, vamos tentar fazer uma live no show. Vamos tentar, Soraya. Vou tentar. Faço uma live hoje, o Bruno disse. Oi, Evinha. Beijo pro meu pequenininho, lindo, gostoso. Diz a ela que sou sua amiga também. A Verônica lá do Rio falou pra eu falar que ela também é minha amiga. Ela que comeu comigo no japonês lá no sorteio. Ela ganhou, então. Ah, tá. Entendeu? Fala, manda um beijo pra Verônica. Vidal! Beijo! Linda! Delize! Angélica, você perguntou onde era o show, mas eu não sei se você tá perguntando do Rio ou aqui de São Paulo. Dia 9 eu pedi minha foto, hein? Pode pedir, Gabi. Como faz? Eu vou falar a sua Gabi do ao vivo. Pode falar. Se você tentar encontrar alguém lá da produção da Plock, pede pra procurar o Alexandre Mousse. Aí você fala, olha, Priscila falou que pode tirar uma foto com ela na live dela no Instagram. Pra eu procurar você, tá bom? Pode falar isso. O Paulistano é top, já morei em São Paulo. A gente não conhece muito aqui, né? Tô perdidaça. A Rua Mousse. A gente aqui... Agora estamos subindo, né, Augusto? Subindo a Rua Mousse. Ah, aqui tinha aquele hotel, Cisaparque? Tinha, tinha. Não tinha? Agora virou faculdade. Mas era, não era? Era. E tinha o Delavolpinho também, né? Delavolpinho tinha. Lá, mas pra baixo. Ah, então... Até que eu não tô mal, não. É, Priscila, é verdade que a Kátia vai pra fazer? Mas, gente, eu não sei. Eu não sei de nada. Não me comprometam. Tomara que ela vá, né? Tomara que ela vá, que ela arrebente, que ela volte milionária. Ai, que... Mas como é que era, gente? Ela merece. É uma dica. Os fãs mirins gostam de vocês com o repertório mais paquitas. Vocês têm músicas de Navidal. Beleza. A Ana também concorda com isso. Acho que a gente tem que cantar mais músicas das paquitas do que da Xuxa e de outros artistas. Mas, olha só, deixa eu falar. É que... Repertório... Depende. Tem lugares que funcionam muito com as músicas só das paquitas. E tem outros lugares que não funcionam só as músicas das paquitas. Que a gente tem que diversificar. Não tem jeito. Então, é meio que uma caixinha de surpresa. E quando a gente faz festa bloc, o nosso show é um pouco menor. Porque tem outros artistas, senão fica cansativo. É... Não é bom aquilo ali? Você gosta? Gosta. E... Acabou de comer e tá olhando no restaurante. É. Eu acabei de comer pra caramba. Tô nem me aguentando e tô olhando ali a coxinha ali que é bom, sabe? De um... Essas meios de promoção que a gente compra cinco e ganha mais cinco, sabe? E eu falei, pô, muito bom. Aí ela falou, você gosta? Eu falei, eu gosto. Mas não tô podendo. Mas enfim, vamos voltar ao que eu tava falando. É... Meu sotaque é uma delícia? Eu sou carioca, né, gente? Carioca da gema. Então tu merece. Então, próxima fazenda, Priscila Catuchita. Não, gente, não. Eu até... Alguém me perguntou outro dia nas perguntas se eu iria. Aí eu falei assim que eu acho que é uma experiência... É... Deve ser uma experiência bacana. Porque ali você... É um convívio com pessoas que você não conhece. Uma experiência bacana de vida. Mas de verdade, eu não me vejo num programa desse. Eu acho que eu não tenho nem perfil pra... Pra participar de um programa desse, né? Porque eu sou uma pessoa muito... Simples, normal, né? Sou, não sou. Sou, não sou, Ana. Fala aí, pô. Sou uma pessoa... Não, não tenho nada a declarar. Não, ó, mas... Eu só tenho um problema. Porque eu sou Pris sincera, né? Eu falo as coisas que... Eu ficaria uma semana porque eu faço faxina. Me deixariam lá pra... Não, mas eu também. Eu sou super de boa. Eu sou ótima pra fazer. Faxina e banheiro. Porque eu odeio banheiro sujo. Eu sou ótima pra fazer faxina e cozinha. Então, eu ia ser mantida... Só que assim, eu não sou boa cozinheira. Entendeu? Eu tenho... Não, cozinhar eu não sei. Cozinhar eu não sei. Mas eu sou ótima da limpeza. Imagina, você tá lavando a louça. Terminou de lavar tudo. Chega alguém com um copo. Mas deixa eu te falar... A pessoa ia apanhar. Não, não ia apanhar. Eu ia bater na pessoa. De verdade. Eu amo lavar louça. Eu não gosto de enxugar. Mas ela enxuga sozinha. Ah, porque você deixa lá, né? Deixa lá. E aí, eu acho que eu não tenho esse perfil. Sabe? Apesar de ser super sincera, transparente e tal. Eu sou muito na minha. Sou uma pessoa muito normal. Não sou de dar barraco, de dar apetite. Entendeu? Eu acho que existem perfis interessantes pra fazenda, né? E eu acho que eu não me encaixo. Enfim, Avenida Paulista. Gostou, Babi? Próximo visual, acho que eu vou pintar ele de vermelho. O que vocês acham? Pintar o quê? De vermelho? De vermelho o cabelo. Ah, Priscila. Mas sabia que me chamaram pra fazer uma caixinha de tinta, mas eu não quis não, gente. Eu fiquei... Travou? 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 Travou o quê? Vê se travou. Tá travando. Voltou, gente? Deixa eu ver se me tira você. Sai e volta. Pera aí, eu vou voltar. Porque o sinal tá ruim, gente. Tá na esquina da Paulista. Pera aí, gente. É, tá travando. A última edição do dance? Aí eu tô com um negócio aqui no olho que eu tenho que ir no oftalmologista pra tirar. Tá feio isso aqui? Deixa eu ver. Aí eu tô com uma espinha no olho. Ó, agora vai... Voltou? Vê se voltou. Vê se voltou. Ó, Avenida Paulista, meu. Eu tô muito paulista porque eu como rúcula. Ó, meu, mano. Eu não sei se eu falo um sotaque ou outro, né? Cadê meu amigo Moussi? O Moussi, eu não sei. Moussi derreteu. Brincadeira. Ele tava... Ele tinha ido lá no clube. É... Vê o negócio do som, enfim. E eu só tô de passeio. Eu só tô de... De turista. Turistando por São Paulo. Já tá anoitecendo e eu de óculos escuros. Travou de novo, gente? Gente, eu pensava que o carioca dirigia mal. Paulista dirigia mal. Mas... Vai tomar banho, Priscila. Você é bem amiga da Roberta e da Mariana Richards? Como era a relação... Não sou, não. Nem tenho mais contato com elas. Nunca tive nada contra elas, assim. Amigas normais, de profissão e tal. Mas eu não tenho mais contato. Nem... Não sigo... Não sigo em rede social. Não tenho mesmo. Acho que travou de novo. Esse é o Felipe? É. O Felipe Cironi. Ele dança maior do que as paquitas. Você viu a performance dele? Ele participou de um vídeo. Cara, a performance dele. Acho que se eu fizer o que ele faz, eu fico, né? Travada. O Felipe sempre me tratou bem. Aí, Felipe. Felipe, você tirou uma foto com o meu chapéu? Até hoje você me postou. Por quê? Olha como o Paulista é educado. Cara, eu tenho uma memória. Olha isso. Eu lembrei que o Felipe tirou uma foto com o meu chapéu e ele nunca postou. Voltou, 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 voltou. Massinha! Beijo! Voltou, gente? Gabriela. O que que é vermelho? Vermelho, não? Por quê, gente? Marina Rui Barbosa. É Priscila. Não, Marina Rui Barbosa. Gente, casaria. Ela já é casada. Pri, você acha que um programa como o Show da Xuxa ia fazer sucesso novamente se fosse reprisado no mesmo horário? Não sei, gente. Eu acho que hoje as crianças iam fazer sucesso porque a gente, da nossa geração, eu, você, vocês que estão aí, a gente talvez assistisse. Agora, a criançada hoje não. É outra, é outra infância, né? É outra geração. Geração videogame, geração tablet, né? Geração outras coisas, Netflix, as pessoas não estão muito ligadas. Até porque, de repente, se fosse um canal fechado, eu acho que até rolaria. Agora, o aberto, tem muita gente que não assiste mais canal aberto, né? Voltou, voltou. Não, o seu louro é maravilhoso. Gente, meu cabelo, assim, ele vai dar uma clareada ainda, né? Tipo, porque tá meio, não a ver ainda, né? E vai dando, não tem jeito, vai dando uma desbotada. Aí ele vai ficando mais... A gente vai entrar na rua do hotel. Vamos entrar na rua do hotel. Estou sendo GPS, você tá me informando. Siga pela direita. Beijo, 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 beijo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, vocês vão me responder. Se a Kátia fosse pra Vazenda, vocês vão torcer pela Kátia? Ou não? Vamos, né? Se ela for, né? Tô rindo, tô brincando, mas eu não sei não, gente. De verdade. É porque todo mundo tá me perguntando isso. Mas a gente tem que perguntar pra ela, né? Não é pra mim. Né? Justo. Eu sou Priscila, Kátia é Kátia. Eu sei que eu não vou, gente. Isso aí é fato. Oi, Léo, tudo bom? Gente, eu vou contar pra vocês. O Léo... Uma pessoa me pediu um tênis. Quer dizer, na verdade, duas pessoas. Me pediram um tênis. E aí o Léo entrou nas perguntas e falou que queria dar o tênis pra uma das pessoas. Olha que gesto bacana. Obrigada, tá, Léo? Espero que você esteja melhor. Porque o Léo tava doente, ficou gripado, ficou mal, ficou de cama. Aí fica em casa assistindo Netflix até altas horas, né, Léo? Porque o Léo é o rei das séries do Netflix. Já sei tudo, né, Léo? Aí ele diz que é a hora que ele tem paz, porque ele tem três mulheres em casa. Duas filhas e uma esposa. É a hora que tá tudo de silêncio. Aí ele fica, né? Ele tá ao vivo aí? Fala não, Léo. Tá bom, Léo. Desculpa. Não, é o outro Léo. Não, sei, sei, sei. Olha, essa travessa fora de ano. Desculpa, Léo, mas não me contive. Tive que contar para as pessoas. Eu sei que essas coisas a gente não fala, a gente faz de coração. Mas é tão legal porque, assim, hoje em dia é tão gratificante ver, né, as pessoas ajudando, querendo o bem dos seus semelhantes, que a gente não tem que divulgar mesmo. Mas falei, tá? O despede que tá chegando. Gente, eu tô chegando aqui no hotel. E é isso. Foi bom falar com vocês um pouquinho. Vou tentar fazer uma live mais tarde. Ou então quando eu... Ou então eu vou tentar, vou, 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 vou deitar. Aí eu faço live deitada. Gente, eu com isso. No show eu gravo. Você faz, você faz. Então, vou botar meu celular pra carregar. E aí a Ana, que vai tá lá no show, ela grava. Porque não tem como eu ficar pulando, dançando e com o celular na mão. Aí não dá certo. Tá bom, gente? Então, ó. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até mais tarde. Aí, Léo, parabéns pra você. Ó, a Tamara tá mandando aí. Tá? Canta Amor Adolescente? Não, gente. No show a gente não canta Amor Adolescente. Bri, a Lu do Ruja é super fã das Paquitas. Você ouviu, não sei o que eu tô falando feminino. Eu ainda não ouvi. A Lu é minha amiga. Eu ainda não ouvi. Eu vou ouvir. Tá bom? Ana Carolina, manda beijo. Valeu, beijo. Gente, cheguei aqui no hotel, ó. Uh, cheguei, cheguei, chegando. Cheguei, chegando. Não tem somzinho esse carro, não, né? Mas é isso, tá, gente? Beijo, 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 beijo. Eu amo vocês. Beijo, 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 tchau.